Filipenses, capítulo 1, versículo 12 E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que isso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para aproveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente, por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos, dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo-o juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em nada vos espanteis dos que resistem. No versículo 12, ele está se referindo As coisas que me aconteceram, contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Ele está se referindo à prisão dele, em Roma. Nós podemos ver em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 17. Dimineto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Vós bem sabéis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar o testemunho do Evangelho da Graça de Deus. E agora, na verdade, sei que de todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então ele sabia, no versículo 22 e 23, que ia ter prisões. E aqui ele já está preso. E o interessante é que o pensamento que ele fala mais adiante aqui na nossa carta, é parecido com o Espírito que ele está aqui, falando com esses anciãos de Éfeso. 24. Mas em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar o testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Eu li em algum lugar que o apóstolo Paulo é um modelo, seria um modelo cristão, padrão. E a gente pode ver que ele foi absorvido completamente pelo Senhor. A vida dele, como nós vimos ali, em atos como nós podemos ver aqui, lá no versículo 21 do nosso capítulo, porque para mim o viver é Cristo, e morrer é ganho. Então ele foi absorvido por essa obra, pela obra não, por Cristo, pelos interesses de Cristo. E é interessante que o fato de ele ter sido entrado assim, que nem nós dizemos, de cabeça, no ministério que foi dado para ele, resultou em frutos para Deus. resultou frutos para Deus, porque ele foi um vaso que foi usado para colocar a doutrina da igreja, como nós temos estudado, levar o Evangelho ao mesmo tempo, cuidar, aqui ele está mandando essa carta para os filipenses, preso, devia estar preocupado com aqueles irmãos, como nós nos preocupamos com os irmãos que nós conhecemos, quando estão passando por algum exercício, algum problema em relação às coisas do Senhor. E aqui, no nosso tempo hoje, nós somos privilegiados que nós não temos a perseguição que eles tinham antes aqui. Nesse tempo aqui, eles eram perseguidos, tinham que fugir. Aqui mesmo, nessa ocasião que Paulo levou o Evangelho, nessa cidade de Filipe, ele foi preso, ele apanhou por ter expulsado um espírito de adivinhação daquela jovem. Então, ele sofriu danos físicos, literalmente. Ficou preso lá na masmorra, na ocasião da conversão do carcereiro. Então, o tempo que a gente vive hoje é um tempo privilegiado em todos os sentidos. Como nós já viemos conversando, nós temos uma revelação completa da graça, do amor de Deus. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, para nos consolar, nos dirigir, nos ensinar. E temos liberdade hoje. Hoje nós podemos sair na rua, entregar folhetos, podemos abrir a Bíblia em qualquer praça, que ninguém vai nos apedrejar ou vai nos prender. Então, é um privilégio muito grande que nós temos hoje. E Paulo, que como um modelo, não que nós devemos seguir Paulo, nós devemos seguir Cristo. Mas em outra carta que ele fala, que eu achei corinto, que ele fala imitarmos ele. Imitar ele, aonde estão os olhos de Paulo? Aonde está o pensamento de Paulo? A vida de Paulo, qual é o objetivo da vida de Paulo? No versículo 21 a gente pode ver isso. O meu viver é Cristo. E o morrer, então os olhos dele estão no Senhor. Então, independente do que acontecer com ele, ele está tendo em vista Cristo. Contemplando Cristo. Porque depois, mais adiante, ele vai em 27. Paulo vai fazer uma exnotação a eles. Então, ele está exortando eles, possivelmente, ele fala ali, que era ausente, mesmo que Paulo não estando com eles, eles se portassem dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Em Efésios 4, ele fala também, parecido com isso, Pobre os irmãos que andeis dignos da vocação que fossem chamados. Interessante, né? Os privilégios que nós temos nessa dispensação. O Senhor não pôde falar isso para os fariseus. Imite os fariseus, não. O Senhor falou assim, façam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque os fariseus, eles eram hipócritas. Eles tinham uma aparência externa, uma aparência exterior de obediência, religiosidade. diferente da nossa dispensação. Porque quando tu vai exortar alguém que tem que se portar de uma maneira que é digna, é que nem um filho. Tu vai dizer, filho, não faz isso. E tu também não faz aquilo que tu está ensinando a ele. Então, é um privilégio nós termos nas escrituras, né? O testemunho do apóstolo Paulo para nós hoje, porque ele viveu realmente o que ele acreditou, o que ele recebeu das mãos do Senhor, essa dispensação da graça. Algo interessante, no versículo 16, ele fala que ele é o defensor do Evangelho. Um escuro amor, né? Sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Qual Evangelho é esse que nós sabemos já? Evangelho da graça. Evangelho da graça. E somos exortados também a fazer algumas defesas ao Evangelho, como em Gálatas 1, 9. Podemos abrir. Nos chama a atenção para algumas coisas. Assim como vou-lhe dissemos agora de novo, também vou-lhe digo que se alguém vos anunciar outro Evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Temos também referência ao Evangelho em Judas. No livro de Judas, antes de Apocalipse, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então nós temos aqui a exortação a batalhar pela fé e lá nós temos a explanação de dizer que aquele que traz outro Evangelho seja anátema. Paulo, por onde passava, pregava Cristo, pregava a obra da cruz. ele mesmo teve a experiência de ter visto a luz e ter sido trazido para esse ministério, sabendo de todas as prisões, como lemos ali que o Espírito Santo revelava, ele não sabia o que viria onde ele passasse, mas pelo Espírito ele sabia que haveriam aflições e também haveriam prisões. hoje, muito bem comentado pelo irmão, nós temos o privilégio de falar do Evangelho e sermos, de certa forma, uma geração, vamos dizer assim, um tempo específico, como a gente viu nas distensações, nós temos um tempo em que o Evangelho para a nossa época é o mesmo Evangelho que Paulo pregava aqui. Nós estudamos as distensações que cada tempo teve o seu Evangelho e hoje nós temos o Evangelho da Graça, falar da salvação, da comum salvação, como dizem Judas lá. O importante é lembrarmos sempre do que foi dispensado para nós, para que não haja confusão e não viemos a cair na questão do anátema. Então é, batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos e evitar que sejamos nós mesmos anátema. Distorcer a palavra no restante do versículo, no próximo versículo em Judas ainda ali, no 4, ele vai falar alguma coisa nesse sentido também. Porque se introduziam alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Já estava escrito, Paulo mesmo fala, não me surpreende que antes de sair do meio de vós, entre no meio do rebanho lombos, que não pouparão o rebanho, então somos exaltados a ter cuidado com o que nós estamos falando, de falar do evangelho da graça, falar do Senhor. Esse é o importante em relação ao evangelho e que evangelho é esse que ele está tratando aqui, o evangelho da graça. O contexto que ele molhou de gatos ali, os outros evangelhos, e Judas alertando dos que iam se introduzir alguns, versículo 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros de boa mente. Aqui não eram exatamente os que Judas está dizendo, porque aqueles lá eram, eles não estavam pregando o Cristo. Esses aqui eram irmãos que ainda estavam pregando o evangelho. Não era o evangelho ainda de gatos, mas eles estavam já dando um passo para chegar em gatos e chegar no que lemos em Judas ali. O coração não estava direcionado, eles não foram, eles não entenderam o que é a graça. Talvez eles fossem salvos, mas o sentimento que eles estavam pregando no evangelho, inveja, por fia, mas outros de boa mente. Os de boa mente, não é que uns estavam fazendo melhor que os outros, a questão não é essa. A questão era a intenção do coração. Hoje, vamos transportar isso para hoje, hoje está na moda ser missionário, viajar para outros países, receber um cargo entusiástico de evangelista, agora eu estou capacitado pelo pastor e eu posso sair para a rua para ser evangelista. Esse capítulo aqui, quando Paulo fala desses irmãos que estavam já com outros sentimentos, levando a Cristo, seria um momento exato para ele dizer, se houvesse ordenação, é claro, para Paulo estabelecer as bases de ordenação aqui. Mas Paulo não faz isso. Paulo poderia dizer, olha, só quem for ordenado por Timóteo ou por Pedro pode pregar, os outros não podem pregar. É o que hoje o homem faz. Aqueles que fazem o curso e depois são ordenados por outros homens. Mas Paulo não faz isso aqui. Ele não faz. Ele não bota limites. Mas ele dá a instrução ter o discernimento de prestar atenção em que sentimento que a pessoa faz isso. Só o fato de uma pessoa ter sido salva, alcançado pelo Evangelho da Graça e ter recebido um dom do Senhor Jesus já capacita ele para o ministério. Ele não precisa de mais nada. Lógico, ele vai ter que exercitar um dom com o Senhor, mas ele não precisa de ordenação humana. e aqui seria lugar para Paulo já, se houvesse ordenação, uma coisa que é muito confundida hoje, quem pode, quem não pode, quem pode fazer, quem não pode, tanto daqueles que estão chegando, que estão sendo tirados desse mundo, se tirados das trevas e trazidos para a luz, salvos, colocados nessa posição de santos pela obra que o Senhor executou na cruz, quando eu conheci o Senhor eu tinha muita dúvida o que fazer, como fazer e quem poderia me autorizar a fazer. Mas por graça e misericórdia hoje a gente entende que pelo fato de nós ter sido vivificados uma nova vida, ter recebido o Espírito Santo, nós já estamos aptos a entrar no ministério, desde que o nosso coração ele esteja alicerçado na obra do Senhor, na graça, nós vamos fazer ou não vamos fazer porque o Senhor nos amou, se entregou por nós e se vamos fazer é para a glória dele, não para a nossa. Então, interessante e seria um ótimo momento para Paulo introduzir aqui a ordenação, mas não, ele não introduziu porque não, nessa dispensação da graça, todos somos sacerdotes, todo aquele que crê no Evangelho da Graça, recebe o Espírito Santo, ele é sacerdote. Pedro fala lá do sacerdócio santo e do sacerdócio real. Sacerdócio santo, no momento em que nós fomos salvos, nós cantamos hoje, foi orado hoje no partimento do pão. Nós estamos aptos a estar na presença de Deus sem intermediários. Jesus Cristo nos colocou nessa posição em oração, em louvor, em adoração. E também nós estamos aptos a anunciar as virtudes daquele que nos chamou, que seria exercitar os nossos dons, buscando sempre que nem Paulo fala aqui, 18. Mas que importa contanto que Cristo seja anunciado? Esse deve ser o objetivo no uso dos nossos dons no nosso ministério, anunciar Cristo e engrandecer essa pessoa aqui. Lógico, aqui ele não está abonando os que estavam fazendo isso com o coração, mas mesmo esses que fazem dessa maneira como hoje nas demorações os lobos que só querem dinheiro, só querem glória pra si, eles querem reconhecimento, querem discípulos, eles vão falar a palavra de Deus. Esta sim é poderosa pra salvar as almas, pra despertar as pessoas, pra vivificar as pessoas e até mesmo pra separar as pessoas de lá, Deus pode usar qualquer pessoa. O irmão falou do primeiro versículo 21, onde o apóstolo Paulo colocava a sua vida aqui que ele estava ligado, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, há um pensamento muito errado em que o Paulo aqui queria morrer, queria entregar sua vida ou estava depressivo, ele tinha tribulações, estava preso com certeza, mas o pensamento aqui é que está conectado com 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 17 e fala da vinda do Senhor, versículo 17, 1 Tessalonicenses 4, 17 depois nós que ficarmos vivos, está falando da vinda do Senhor para arrebatamento, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor, aqui está falando arrebatamento, Paulo já tinha essa visão, Paulo já sabia, o Senhor já havia dito em João, eu vou para o meu pai, se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, então, o viver para Cristo aqui, não é que o cristão, agora eu sou salvo, eu já posso morrer, pode morrer, não tem problema, vai para o Senhor, mas não seja precipitado, tenha o percurso que o Senhor vai usar você como vaza aqui, tenha o testemunho que Ele quer que você dê, tenha a tua missão aqui na terra, enquanto peregrino, de levar essa mensagem, de levar a Cristo, a vida de Cristo, a nova vida que nós temos em Cristo, aqui Paulo fala isso, viver é Cristo, sabemos que nós temos uma melhor esperança, nós temos um Cristo que está vivo, ressuscitado, glorificado, que ascendeu ao céu, e que com voz de arcanjo, Ele vai vir e vai nos levar, encontraremos com Ele nas nuvens, olha que maravilha, a gente vai para Ele, e é isso que Paulo está falando aqui, viver é Cristo, é essa esperança, é saber que a qualquer momento a morte pode chegar e você não deve temer, ah, mas sim, eu vou morrer, vou acabar aqui, vou deixar todo mundo aí, vai, vai deixar todo mundo aí, que bom que o Senhor voltasse agora e em vida fossemos levados para a eternidade, mas não, enquanto o homem está aqui, passou do juízo lá de trás, da morte, vai morrer, vai acontecer, vai vir o ganho aqui, morrer é ganho, morrer é ganho no sentido do que o cristão que é salvo, não tem por que pensar, ah, vou morrer, vou ficar tudo aí, não, eu vou para o Senhor, mas ser diligente por viver, ser Cristo aqui nessa acenda aqui, é levar esse testemunho, é aproveitar, enquanto o Senhor está dando oportunidade, de justamente pregar esse evangelho que Paulo fala, que para ele era prazeroso, vemos que era prazeroso, por tudo que ele passou, ele ainda fala aqui no versículo, por tudo que ele passou, por tudo que ele estava vendo, por todos esses que estavam se levantando já, dando princípio a uma outra doutrina, talvez, por todas essas coisas, ainda assim, ele dizia, nisto eu me regozijo e me regozijarei ainda, então, ele tinha essa melhor esperança, sabia que o Cristo que estava sendo pregado, por menos que fosse falado da verdadeira obra, era Cristo, era o nome de Cristo, então, ele não se preocupava com aquilo que estavam falando do Senhor, ele sabia da obra eficaz que era Cristo, e sabia também que o Espírito Santo, que convence, sabia que era o próprio Senhor que adicionava a igreja, então, ah, nós devemos nos preocupar com o que estamos falando, não é isso, como é que eu posso dizer, não é combater quem está falando do evangelho, não é isso, não devemos chegar lá, fecha a porta desse templo aí, porque você está falando mal do Senhor, não, não é isso, o Senhor vai tratar com esses aí, a nossa parte é falar do evangelho, Paulo não exorta, ah, vai lá e, que nem fez Pedro lá, foi lá e falar em atos, nós estudamos, que Pedro falou do evangelho, mas ele não estava lá combater, lá, vocês estão fazendo errado, ele até estava dizendo, vocês se condenaram e crucificaram o Messias, o que veio para salvar, vocês fizeram isso com ele, mas ele não estava lá para lá, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo, lá, não, ele não estava falando o que vocês estavam fazendo, eles estavam falando o que eles fizeram, e ele estava falando o que, a obra é esta agora, Cristo já veio, morreu, vocês mesmos que mataram, inclusive, mas a obra agora é, crer nesse salvador, essa é a mensagem do evangelho, esse é o evangelho da graça, uma melhor esperança, o viver é Cristo, saber que no dia da morte, esse dia vai vir como um ganho para o crente, não é uma perda, é uma perda para os familiares, é, mas eles vão ter oportunidade deles com o Senhor, a nossa missão, vamos dizer assim, é viver para Cristo, viver pregando esse evangelho, pregando esse Senhor, que virá nas nuvens e vai nos levar, então, esperar esse ganho, ser depositado na nossa conta, porque, enquanto em vida, viver é Cristo, e morrer, se morrer é ganho, vamos para a glória dos salvos aí, do Senhor. A morte é um assunto que desde Adão, ele assola o homem, que é juízo de Deus, e Deus falou que morrerás, e Satanás foi justamente não morrerás, e o homem morreu, e o homem hoje, a morte, ela é estranha, a criação de Deus, ela foi introduzida depois da queda, Deus não fez o homem para morrer, a morte foi graça de Deus para ele poder arrumar, o que estragou, e esse pensamento de Paulo aqui, justamente, que o irmão está comentando, viver é Cristo e morrer é ganho, é por essa falta de entendimento em relação à morte, por graça e misericórdia, saber o que acontece depois da morte, é um privilégio que os cristãos também têm, nós temos tudo de respeito à vida e piedade, se nós não temos paz em relação à morte, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, nós não nos exercitamos ao ponto de estar tranquilo em relação a esse assunto, no mesmo capítulo que o irmão abriu de 1ª de São Vicentis, capítulo 4, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, é isso que o irmão está falando, nós temos a certeza que se nós morrermos vamos ser ressuscitados e se nós estivermos vivos na vinda nós seremos transformados, nós temos a certeza por quê? Porque foi revelado a Paulo isso, o arrebatamento, a ressurreição dentre os mortos e o Senhor Jesus como nós podemos, nós vimos no feriado no estudo das pensações o irmão alemão, o Senhor Jesus descortinou a morte na parábola do Lázaro, do rico do Lázaro, que existe um lugar e quando nós morremos nós vamos para esse lugar, o Hades, o Estado. E Paulo aqui fala no Filipenses 23, mas ambos os lados estão em aperto e têm o desejo de partir e estar com Cristo. Então, quando um cristão morre, ele vai para o Hades, o mesmo lugar que Lázaro foi, lá na parábola o sei de Abraão, que era o contexto judaico, onde Abraão era o pai dos judeus, era amigo de Deus, ele andou com Deus. A palavra fala da fé de Abraão, então se Lázaro estava com Abraão, ele estava no melhor lugar possível, no contexto judaico. E nós, o cristão, depois da morte, ele vai estar com o Senhor. então, muito mais privilégio do que a esperança que eles tinham. Lógico, eles estão com o Senhor também, mas hoje nós temos mais entendimento, mais luz sobre esse assunto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Nós sabemos muito bem para onde é que nós vamos após partir daqui. e o tempo que o Senhor nos permite estarmos aqui, que aproveitemos, como Paulo está tentando dizer aqui. 24. Mas julgo o mais necessário por amor de o povo ficar na carne. Lógico que para um cristão ficar na carne, 25. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para aproveito vosso e gozo da fé. um cristão que ele tem o Espírito Santo e ele não está feliz tem um problema muito grave na vida desse cristão. Ele não está conseguindo ter gozo no seu andar e nem na certeza que Cristo vai voltar a Cristo vai voltar é porque ele não está desfrutando das verdades que nós já temos. Porque é possível, é possível acontecer isso um cristão não está desfrutando dessas verdades com medo da morte justamente por isso é dois passos Deus quer que todos os homens se salvem é uma coisa e venham ao conhecimento da verdade foi batido nessa técnica no final de semana lá com o Leão porque se nós só entrarmos pela porta e não buscarmos conhecer o resto nós vamos viver é um salvo vivendo como um homem do mundo com medo é um cristão carnal é um cristão carnal ele não é um mundano ele sabe das coisas morais que diz respeito ao pecado mas ele não sabe das certezas que temos para onde iremos depois da nossa morte que o Espírito Santo habita em nós que ele milita contra a carne que nós não devemos atrapalhar essa batalha falando em batalha que o irmão citou é exatamente isso que o irmão falou a batalha não é a gente ir lá brigar com os outros que estão que nem esses aqui que estavam brigando com outros sentimentos a batalha é com nós mesmos é com nós mesmos em julgar nossa carne para poder desfrutar dessa das coisas que nós temos dessa dispensação dos privilégios que nós temos dessa dispensação nós podemos abrir em Apocalipse capítulo Apocalipse 3 versículo 11 eis que venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa então guardar o que nós já recebemos guardar onde? vamos guardar no baú e fechar com o cadeado? vamos guardar dentro do guarda-roupa? não é guardar dentro do nosso coração essas verdades e vivê-las né desfrutar dessas desses privilégios que nós temos que naturalmente nós vamos estar batalhando pelo evangelho e pela verdade lógico em relação ao evangelho existem outros evangelhos nós temos que pregar o evangelho verdadeiro o evangelho da graça Cristo morreu por nossos pecados Cristo ressuscitou derramando seu sangue nos lavou sim mas não vamos brigar com aqueles que pregam outros evangelhos não as pessoas que estão crendo nesses outros evangelhos o que nós podemos fazer? nós podemos mostrar uma coisa melhor para elas olha tudo isso que foi oferecido para vocês prosperidade saúde isso vai acabar o que o evangelho da graça oferece é eterno não vai acabar nunca a salvação é só o começo então quando a gente consegue dar um deslumbre do que é o evangelho da graça Deus por misericórdia pode atrair os olhos dessa pessoa para essas coisas mas em relação a essa doutrina sim nós devemos pregar essa doutrina pregar essa doutrina e buscar que nem fala no nosso versículo de Apocalipse guardar o que nós já temos rejeitar o que não traz honra ao Senhor Jesus rejeitar os outros evangelhos anunciar o evangelho verdadeiro e buscar andar no que nós já temos aqui fala de coroa pensando que essa coroa nós não vamos não vai ser para nós para nós termos o que chegarmos lá fala da vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui em Apocalipse fala mesmo eis que venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa o Senhor está vindo e as nossas coroas nós vamos depositar os pés dele então nós vamos ter alguma coisa para depositar aos pés do Senhor então vai ser uma alegria aquele dia lá que nós vamos ver que essas coroas foi por graça também o Senhor que preparou as obras para que nós adássemos nelas mas nós vamos ter uma coroa para depositar aos pés do Senhor eis que venho sem demora com o pensamento que o Senhor está muito perto o Senhor está vindo como Paulo fala que lá falou em Tessalonicenses que o Senhor ia ressuscitar os mortos ia nos transformar esse pensamento nos ajuda no nosso caminhar ele nos ajuda a viver como Paulo fala que viver é Cristo viver buscando Cristo a eminência da volta do Senhor ela nos ajuda muito moralmente moralmente a viver a buscar viver essa vida e deixar o Espírito Santo fazer a batalha dele que é a batalha contra nós mesmos que é a batalha contra a carne o irmão comentou ali que é um estado se o cristão não tem paz tem algo errado nós já comentamos em Romanos foi uma passagem pelo livro de Romanos no estudo em Atos que nós estávamos fazendo Romanos 5 temos paz temos paz com Cristo nós já temos essa paz não consegue em nenhum momento vamos dizer assim ter paz algo errado acontecendo mesmo porque como o irmão falou nós já temos uma dispensação nós já temos vários exemplos dados pelos irmãos da antiguidade e nós temos o Senhor já glorificado já temos nova vida o que é mais? o que é mais do que? pra ficar bem quer brinde? não já tem tudo todas as bênçãos nos lugares celestiais já temos não é mais promessa já é algo que se cumpriu nós já não temos não é que nem o pessoal nossos irmãos da antiguidade lá que ainda tinham a promessa do Messias não é isso nós já temos o Senhor já veio nós já somos salvos não seremos salvos somos salvos então não há motivos vamos dizer assim claro que teremos aflições teremos o Senhor nos garantiu não teremos aflições nós já temos a garantia da salvação é é a maior vamos dizer assim maior alegria que o cristão pode ter é saber que é salvo saber que o dia vai estar com o Senhor sabendo que o Espírito Santo já está habitando nele olha que que coisa bacana a gente sabendo essas coisas todas aí e no versículo 28 e 29 ele vai falar um pouco mais ele está falando já de ele vai entrar no capítulo 2 sobre a humildade que está falando lá para que uns falavam por inveja e tudo mais no próximo capítulo nós veremos que ele está falando exaltando novamente a voltar para lá da humildade mas antes de finalizar o capítulo 1 ele fala 28 e em nada sofrer e ser feliz ao mesmo tempo e ter paz Paulo falta falar ali viver é Cristo vamos rapidamente porque está acabando o nosso tempo Pedro 1 Pedro 4 versículos 12 e 13 uma atenção desses versículos aqui também aí já é outro irmão já não estamos falando de Paulo mas de Pedro sabemos também como é que foi a história de Pedro sofreu perseguições foi preso final de sua vida ali também não foi aquelas coisas mas essa parte aqui fala bem interessante amados não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse mas alegrai-vos no fato de ser participantes nas aflições de Cristo para que também na revelação da sua glória vos regozijeis alegreis parece meio contraditório mas não é é um privilégio podermos tomar a nossa cruz vamos dizer assim é um privilégio passar em algum lugar e falar olha lá vai o crente lá está com a bíblia no braço olha lá vai o crente não faz mais as coisas que fazia faz parte de uma nova natureza tem um novo indício vamos dizer tendo o espírito habitando em nós é um privilégio que nós temos de podermos ser conduzidos por ele ele nos conduz o irmão até falou também nos pensações não precisamos pedir para sermos conduzidos ele nos conduz ele já está em nós ele nos conduz é a conduta que temos é a do espírito santo e essa alegria que parece contraditória mas não é é a alegria de Cristo saber que se façamos por privações olha que os irmãos passaram de Paulo Pedro todos isso aí passaram por prisões a gente tem o privilégio hoje no Brasil principalmente no nosso país aqui não sofrer essas perseguições tão severas quanto os irmãos sabemos tem irmãos na Europa no Oriente Médio enfim naqueles países onde é de outra cultura a religião é a religiosidade a religiosidade impõe uma má doutrina sobre a sociedade como um todo os irmãos não tem a liberdade que nós temos hoje aqui no Brasil por exemplo então não sabemos muito bem o que é passar por essas privações e ser participantes das aflições de Cristo não temos esse privilégio de sermos participantes das aflições de Cristo num certo sentido né mas sim que carregar a sua cruz muitas vezes os irmãos que já se apartaram que iam em alguma denominação por exemplo diante dos seus familiares com certeza sofreram um vituperium de carregar sua cruz com certeza tiveram aflições ali de serem acusados de estar negando a Cristo de estar abandonando a palavra de estar desviado coisa desse tipo sendo acusados por quê? por ter pegado sua cruz por ter pegado um vituperium carregar a cruz de abandonar aquele círculo vicioso de religião e seguir a Cristo não é fácil não vai ser fácil diante do homem de manifestar ser cristão é como o irmão falou hoje está na moda está na moda de pegar botar a bíblia debaixo do braço vou cortar o Brasil inteiro aqui pregando o evangelho claro que eu vou pelo litoral que é melhor mas é e sair pregando a Cristo ali não é não é algo que seja ruim não hoje é é moda é bom todo mundo ó o cristão ó está fazendo um trabalho mas não é isso pegar sua cruz não é colocar esse fardo de ter que sair aí a pregar não é realmente falar a verdade falar da graça negar aquele velho homem negar as velhas práticas e realmente falar ó senhor isso eu estava errado entendi errado ah mas os outros cem que estão do teu lado aí entende mas não a palavra diz assim eu entendo assim desculpa eu me aparto eu me aparto desse erro é pra mim é anátema isso pra mim é anátema me aparto tira do meio de mim não tira vamos tirar isso aqui não isso não serve pra mim o evangelho aqui é outro a palavra está dizendo isso aqui então ele fala né e também somos isso foi concedido no 29 ele fala porque por vós porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer como também padecer por ele tendo o mesmo combate que já em mim tem desvisto agora ouvis estar em mim então é um privilégio podermos falar de evangelho um privilégio se tivermos que padecer por Cristo é um privilégio que o cristão tem as perseguições esses exercícios de perseguição aflição eu estou lendo o livro doenças mentais uma doença mental que não não teve participação daquilo ali é externo elas nos dão oportunidade de nós nos achegarmos a Deus de uma maneira diferente nós falamos sobre isso no Jó na ano passada lógico nós podemos ter comunhão com Deus que está tudo bem na nossa vida podemos mas quando nós estamos sendo vituperados ou sofrendo nós vamos buscar Deus com mais intensidade Paulo na ocasião que estava aqui em Filipos ele estava preso ele e Silas preso no tronco ele o que estava fazendo? cantando louvores a Deus a gente não entende eu estaria chorando lá eu estaria chorando mandando uma mensagem olha os irmãos me tiram daqui paga a fiança para mim sair mas Paulo ele estava descansado por quê? porque tinha certeza que Deus mandou ele para lá estava tudo sob o controle de Deus caiu da cadeia saiu fora do controle de Paulo mas Deus estava sob o controle no capítulo 4 de Filipenses mesmo Paulo ele ele traz mais luz sobre isso sobre a alegria essa alegria versículo 10 ora muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim pois já vós tinhas lembrado mas não tinhas tido oportunidade não digo isso como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas naquele que me fortalece por que que a gente não sente paz quando está passando a tripulação? porque esses outros evangelhos nos influenciaram a nossa cultura desde pequeno a gente vem ouvindo esses outros evangelhos que nós temos que ter que nós temos que ser felizes que nós não podemos ficar doentes então grativamente como quando nós vamos tendo a mente de Cristo que vai ser lá como o irmão citou as nossas versões lá nós podemos ser soltos desses laços e desfrutar e poder falar como o Paulo fala aqui posso todas as coisas naquele que me fortalece sabendo também que tudo que Deus permite nossa vida é para o nosso bem todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que estão chamados então saber disso e descansar nisso nos dá um suporte tremendo o Senhor está conosco nas dificuldades nas tribulações e nós somos direcionados a buscar a dar atenção para o Senhor mais atenção para o Senhor quando nós estamos nessas situações então que o Senhor possa nos mostrar cada vez mais que nós possamos ter a percepção que o Senhor está perto muito perto quando nós estamos passando pelas tribulações o Senhor está perto sempre mas que nós vamos possamos perceber que o Senhor está nos cuidando quando passar pelas tribulações antes de ser Raimel no capítulo do versículo 19 porque sei que disso não resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Jesus Cristo a salvação aqui é da circunstância de estar preso de estar triste abatido de não poder estar visitando os irmãos de estar impedido de visitar os sirpenses não é a salvação da alma então nós não podemos confundir a salvação tem vários aspectos a salvação absoluta que temos pela obra do Senhor a salvação da vida a salvação de circunstâncias o navio que Paulo viajava aconteceu o naufrágio e as vidas deles foram salvas então a salvação da alma é só por fé em Jesus Cristo é uma coisa que é posicional já estamos salvos quando cremos então aqui é a salvação da circunstância que Paulo se encontrava quando estamos na tribulação e na prova devemos agradecer ao Senhor esse sentimento a gente não corre a gente fica perguntando normalmente por que por que Senhor a gente fica na dúvida o que eu fiz o sentimento correto é obrigado Senhor essa prova diante de mim que eu possa superá-la olhando pra ti pra superá-la com alegria e gozo e dar o testemunho que é o principal dar o testemunho porque Paulo só mais um pensamento irmão porque Paulo como assim 21 porque pra mim viver é Cristo e morrer é ganho como assim que o morrer de um cristão pode ser ganho como que uma tribulação para um cristão pode ser ganho está aqui o exemplo a prisão de Paulo olha o que resultou 12 e quero irmãos que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho vamos pular pro 14 e muitos dos irmãos no Senhor tormando o ânimo com as minhas prisões ousam falar a palavra mais confiadamente sem demor então a tribulação de um o Senhor encoraja o outro imagina com a morte de Paulo muitos irmãos foram encorajados quando nós sabemos que tem um irmão que viaja está doente a gente fica pensando e agora e é o trabalho que o irmão fazia nos preocupa então o Senhor vai estar tendo a oportunidade de encorajar outros e levantar a outros e o Senhor sim pode ser glorificado engrandecido na morte do cristão tranquilamente pode ser